Bem-vindo a mais um espaço de Dica da Semana. Hoje vamos falar sobre uma das reduções da entrega da declaração do IRS que está a decorrer até o dia 30 de Junho. E essa redução diz respeito aos seguros. E aqui podemos incluir também o seguro multirisco da habitação. Sendo que o seguro multirisco da habitação, neste caso, se é senhorio e dispõe deste seguro, este não lhe confere direito a benefícios fiscais em IRS. Depois temos o seguro de vida, que este atualmente o seguro de vida não dá direito a uma dedução à coleta. No entanto, existem três exceções a esta regra. Que é, primeiro, o contribuinte é portador de uma deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Segundo, o contribuinte tem uma profissão de desgaste rápido. E, em terceiro, o contribuinte tem um seguro que contribui para a sua reforma. Depois temos o seguro de saúde e, conforme o código de IRS, são deduzíveis à coleta de IRS 15% do montante suportado a título de despesas de saúde por qualquer membro do agregado familiar com um limite global de 1.000 euros. Contudo, a atividade tributária só aceitará a dedução do prémio se o seguro de saúde cobrir exclusivamente riscos de saúde. Por outras palavras, se tiver coberturas adicionais, deixa de ser elegível para a dedução específica de despesas de saúde. Espero que estas dicas tenham sido úteis e marcamos encontro na próxima semana.